Eu me chamo Leontina das dores, das dores, Maria Leontina De amores que sempre fingam, das dores que não terminam De amores que sempre fingam, das dores que não terminam Pra dentro, Maria Leontina, menina, não vai no galpão Leontina de quarto e sala, Leontina quarto e prisão Leontina de quarto e sala, Leontina quarto e prisão Eu me chamo Leontina das dores, das dores, Maria Leontina De amores que sempre fingam, das dores que não terminam De amores que sempre fingam, das dores que não terminam Com seu amor primeiro Leontina não passa não, vai casar com o lindeiro E o ar amado vai pro chão São as seis legoas de campo Seis Marias de solidão São as seis legoas de campo Seis Marias de solidão Seis Marias de solidão Seis Marias de solidão La 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 na la 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 La, la, la